Bem-vindos ao Resumo do Mercado. No dia de hoje, os principais índices da Europa terminaram a sessão com perdas ligeiras, à exceção do índice de referência da Alemanha, DAX-30, que terminou a sessão a valorizar 0.76%. Relativamente aos outros índices europeus, PCI-20 desvalorizou 0.11%. K40 e FTSE-100, ambos com perdas marginais de 0.02%, ainda assim em terreno negativo. E IBEX-35 terminou o dia de hoje a desvalorizar 0.22%. Dar nota que no dia de hoje a China declarou que não irá aumentar a sua cota anual de importações de produtos e frícolas dos Estados Unidos, o que era uma promessa para a assinatura da primeira fase do acordo. A expectativa, ainda assim, é que o acordo comercial seja formalmente assinado já no próximo dia 15 deste mês. Relativamente ao tema da tensão geopolítica entre Estados Unidos e Irão, continua a ser um dos grandes focos dos investidores, um tema de destaque nos mercados, e referir que no dia de hoje o chefe do Conselho da Segurança Nacional do Irão garantiu um pesadelo histórico para os Estados Unidos, estando neste momento já a planear três cenários de vingança. O mercado vai assim negociando ao sabor de ameaças parte a parte, de referir ainda assim que no caso dos índices americanos, no dia de ontem já terminaram em terreno positivo. Relativamente a dados macroeconómicos, dados da inflação da zona euro relativamente ao mês de dezembro, a dar nota que a expectativa era de existir um crescimento de 1.3, foi exatamente isso que saiu. Vendas a retalho relativamente ao mês de novembro, também na zona euro, a expectativa era um crescimento de 0.6, acabamos por ter um crescimento de 1%, e relativamente aqui ao índice de gestores de compra dos Estados Unidos, do setor não industrial, ou seja, o non-manufacturing PMI dos Estados Unidos, a sair acima do esperado no índice. Era o esperado de 54.5, acabou por sair em 55.0 relativamente ao índice. Olhando para os índices norte-americanos, comentários neste momento, negociou em terreno misto, ou seja, o índice do setor tecnológico a valorizar 0.20%, S&P 500 vai desvalorizando 0.21% e o Dow Jones aqui a liderar as perdas para já neste momento, durante o dia 2, desvalorizando 0.36%. Depois, dar nota que o Brent, o Grude, vai desvalorizando sensivelmente 1.50%, a cortar nos 67,86 dólares, e que a prata vai, em termos de metais preciosos, a prata aqui a liderar nesta corrida, durante o dia 2, face ao ouro, valorizando 1%, contando uns 18 dólares e 32 cêntimos. Relativamente ao gráfico estilhado para o dia 2, vamos comentar a Eurodólar, porque a verdade é que acaba por estar aqui numa região muito importante, ou estava numa região muito importante durante a manhã, no ponto de pivô semanal, nos 1.1.75, e era a grande expectativa se iria funcionar como suporte ou não, corrigiu, corrigiu com muita força, veio até aqui à região dos 1.1.35, agora a expectativa é saber onde é que vai fechar o dia, se porventura teríamos aqui, já me parece um pouco difícil, termos um fecho acima do ponto de pivô semanal, mas vermos onde é que vai fechar o Eurodólar. Se fecha, perto de mínimos, sem termos diários, conseguimos fazer aqui uma sombra inferior ainda grande, ou seja, é tudo informação muito relevante para vermos o que fazer no Eurodólar amanhã, porque caso feche abaixo do ponto de pivô semanal, e para já aumenta essa probabilidade, se fecharmos relativamente próximos de mínimos, quem sabe se amanhã na região dos 1.1.70 ou 1.1.75, não pode vir a ser uma região interessante para posições curtas. Veremos para já dar nota que o Eurodólar quebrou um patamar de suporte relevante, vamos ver como é que vai fechar no dia de hoje, vou estar atento para verificar como é que vai estar no dia de hoje, e amanhã, se porventura fecharmos perto de mínimos, e amanhã tivermos um pullback a esta região, vou ver como uma oportunidade de venda. Com esta informação me despeço, por hoje é tudo, voltamos amanhã para mais um resumo de mercado. Obrigado.